Até terça-feira, dia 29, o segmento de produtos para animais de estimação teve seus olhos voltados para os pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo, onde ocorreu a segunda edição da Feira de Negócios para Animais de Estimação, a FEIPET. De volta ao mercado PET, o médico veterinário e também empresário gaúcho Paragua Sulanes apresentou sua linha de cosméticos PET Style, com produtos diferenciados ainda não lançados no mercado nacional da PVL Perfumaria. Nós estamos lançando duas linhas novas, uma linha de produtos hipoalergênicos, que são produtos naturais, uma linha completíssima, e uma linha de xampus com argila. São produtos que não existem no mercado brasileiro, são lançamentos na realidade. Como funciona esse produto com argila nos bichinhos? Esse produto é um produto onde existem as argilas de quatro cores, argila branca, rosa, verde e preto. Cada argila tem uma finalidade para um tipo de pele de animal e tipo do pelo. Elas são argilas que ajudam muito no tratamento, inclusive do pelo e da pele. E esse é um tratamento que a gente está divulgando, esse é um produto inécto no Brasil, que não existe, isso existe até na linha humana, mas não existe para perto. Então é uma modernidade e toda a nossa linha são produtos naturais. O evento, voltado para empresas da área, teve início na tarde de domingo, dia 27 de abril, com seus corredores lotados de visitantes e a empresa gaúcha de produtos farmacêuticos veterinários, a Ibaza, teve seu espaço reservado na feira pelo segundo ano consecutivo. A Ibaza é uma fabricante gaúcha de produtos farmacêuticos para uso veterinário e trabalha pela vida animal há 24 anos. Uma empresa verdadeira que iniciou sua história com seu laboratório desenvolvendo cinco produtos e atualmente fabrica mais de 60 com distribuição em todo o país. Dentre esses produtos estão em destaque os produtos Ojon e Monoi. Destaca o gestor de marketing Cassiano Erkert, comentando sobre o espaço grooming juntamente. A Ibaza é um laboratório farmacêutico veterinário que já atua há 24 anos no mercado nacional. É uma fábrica gaúcha, aqui de Porto Alegre, e fabrica tanto medicamentos quanto cosméticos para ambos animais de produção e animais de estimação. Aqui na FEIPET, quais são as inovações da Ibaza? A principal inovação de produto esse ano é na nossa linha de estética PET, que a gente está trazendo produtos de Ojon e Monoi. São produtos com moléculas, que são moléculas inteligentes, que se adaptam a qualquer pelagem. São provenientes do Ojon, que é uma molécula que vem do Caribe, e o Monoi do Taiti, que é uma molécula também que a associação proporcionou uma adaptação a diferentes tipos de pelagem, tanto para alisar quanto para texturizar. O que é o espaço grooming, os groomers? Os chamados groomers? Não é tão conhecido. O groomer é o profissional de estética PET. A gente brinca que é o profissional que sabe tudo sobre pelagem, sabe tudo sobre as características das raças, sabe tudo sobre como deixar o pelo do animal bonito. Então, a gente poderia fazer um paralelo com o cabeleireiro na linha humana, mas ele vai além porque tem que saber várias raças, quais são as reais necessidades de cada um. E a gente está inovando porque a gente está trazendo para a FEIPET a inauguração de um grupo de groomers, que a gente contratou nove desses profissionais, de diversas partes do país, que todos eles vieram aqui para a FEIPET para se apresentar e serem apresentados como groomers da IBASE e vão fazer demonstrações no espaço grooming da FEIPET. Com mais de mil metros quadrados, a FEIPET dobrou de tamanho em relação à edição anterior. Vanessa Trevisan, da diretoria da FEIPET, comentou à nossa equipe sobre suas expectativas sobre a feira e se ela, fazendo parte da diretoria, se sentiu satisfeita com os resultados. Bom, até o momento as minhas expectativas já foram alcançadas, né? Ontem a gente já teve uma grande movimentação, hoje ainda não terminou a feira, tem ainda mais um dia, né? Terça-feira. E o que vale para mim também é o retorno que eu estou tendo dos expositores. Os expositores estão muito contentes com o resultado alcançado até o momento. Para ti, quais foram as novidades aqui? Bom, a nossa grande novidade aqui é o espaço grooming, né? Que trouxe groomers reconhecidos, inclusive, internacionalmente e que a FEIPET já se encaminha para ser uma feira internacional, uma vez que a gente já conta com dois expositores internacionais. Legenda por Sônia Ruberti